Bem, então vamos falar um pouquinho dos inseticidas organofosforados, certo? Nós já falamos anteriormente, a acetilcolina é metabolizada em colina e acetato pela enzima acetilcolinesterase. Muito bem, esse veneno atua de forma inibida a enzima irreversivamente, nós vamos ter então um aumento da acetilcolina. Como eu tenho um aumento da acetilcolina, ela se liga em dois receptores, receptores nicotínicos localizados na placa motora e receptores muscarinos localizados aonde? Sistema nervoso central, cardiovascular e vísceras. Então, quando se fala assim, ele vai causar uma tripla síndrome colinérgica, significa que é pelo aumento da acetilcolina. E então a acetilcolina vai se ligar no receptor muscarínico, e aí nós temos o receptor muscarínico M1, M2 e M3, certo? M1, sistema nervoso central, então está aqui, são a síndrome colinérgica do sistema nervoso central, M1. M2 está localizada aonde? Coração, então sintomas cardiovasculares. E M3 aonde? No músculo liso visceral, do trato respiratório e gastrointestinal. Então vai causar os sintomas respiratórios e os sintomas o quê? E os sintomas gastrointestinais. Bom, então a síndrome muscarínica, pela estimulação parasimpática pós-ganglionária. A síndrome nicotínica, na placa mioneural, ou seja, na junção neuromotor, está falando com a musculatura, está falando com o movimento. E neurológico, se dá primeiramente o primeiro processo pelo aumento da acetilcolina na fase inicial, depois pela depressão ocasionada no sistema nervoso central. Bom, sintomas muscarínicos, estão relacionados aos receptores muscarínicos. Então vamos ter, no trato respiratório, contração do músculo isobronco, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o bronco espasmo, seguido do quê? Seguido de espinéia. E se falta ar, o que acontece? Cianose fica extremamente pálido e roxinho às extremidades. Eu vou ter nas glândulas, o aumento da secreção. Então você tem hipersecreção brônca, que às vezes se manifesta com tosse produtiva. E a rinorreia. No trato gastrointestinal, nós vamos observar o quê? Aumento do peristaltismo, por conta da contração do músculo liso. Você tem a contração do músculo liso, então você vai ter náusea, vômito, acelerar o trato gastrointestinal. Diarreia, tenesmo, que seriam movimentos, aquela vontade de ir ao banheiro e ir num passo, vai e volta, vai e volta. Dor manifestada na forma de cólicas abdominais. E a incontinência fecal. A ação direta nas glândulas, nós vamos ter o quê? Do trato gastrointestinal, nós vamos ter a cialorreia, que aumenta a secreção de saliva, o paciente vai ficar babando. A sudorese e o lacrimejamento. O sistema cardiovascular, como eu tenho o receptor M2, então vai fazer ações contrárias ao simpático, ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca. Então vai ter bradicardia. Se diminuir a frequência cardíaca, leva um quadro de hipotensão. Bem, e pressão arterial é, é isso, débito cardíaco, vezes a resistência periférica. Débito cardíaco é a frequência cardíaca, vezes o quê? Vezes o volume de enchimento, ou volume sanguíneo, ou retorno venoso. Isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. E nos olhos nós vamos observar o quê? Um quadro de miose, que vai se manifestar dificultando a visão, a visão turva e a hiperemia conjuntival. Bom, relacionados então a manifestações nicotínicas. Quando você fala receptor nicotínico, é um receptor rápido, ionotrópico, ele vai estar presente onde? Na musculatura esquelética. Tudo bem? Então se eu tenho aumento da cetilcolina se ligando a ele, é claro que você vai começar a desenvolver o quê? Faciculações. Que é aquela contração involuntária, que às vezes você observa assim o músculo está pulando, mas em todo o organismo. Se perdurar por muito tempo, você vai ter o acúmulo de ácido lático, e aí você vai ter o quê? A mialgia e as câimbras. E quando chega a exaustão, né, e a depressão total do glicogênio da musculatura esquelética, você vai ter a debilidade generalizada. E aí é um perigo, principalmente nos músculos intercostais e no diafragma, essa fraqueza muscular ocasiona o quê? Uma paralisia fácil, seguida de parada respiratória e aí parada cardiovascular. No sistema nervoso central, o que nós vamos observar? Primeiramente, confusão mental, labilidade emocional, convulsão, e aí a depressão respiratória, seguida de depressão cardiovascular. Bom, então de maneira geral, resumo os organofosforados. Vou inibir a cetilcolinesterase, a enzima, vou ter o aumento da cetilcolina, e aí os sintomas colinérgicos, né, tanto na musculatura esquelética, nas vísceras e sistema nervoso central. Então nós vamos depender principalmente da exposição do inseticida ou gases bélicos, né? Foi na segunda guerra, o sarim, o gás sarim. Braticardia intensa, dificuldade respiratória, salivação, mixão, diarreia, hipotensão, sedorese, miose e cólica. E em casos graves, o quê? A convulsão, fasciculações e a parada respiratória. Bom, qual que é o diagnóstico da intoxicação por organofosforado e carbamato? Depois nós vamos falar um pouquinho de carbamato, só por enquanto organofosforado. Primeiramente, é um antecedente, né, a exposição. É saber do que vendendo esse indivíduo foi exposto. Depois o quadro clínico do paciente. E os exames, depois os exames complementares. Bom, dos exames laboratoriais, os de auxílio diagnóstico, nós vamos ter primeiramente o quê? Se o problema é a inibição da acetilcolinesterase, podemos dosar ela. Vamos dosar ela através do quê? Da dosagem da atividade da acetilcolinesterase es-eritrocitária ou a dosagem da atividade da pseudocolinesterase plasmática. Bom, outros exames laboratoriais que podem auxiliar é a pesquisa do metabólico na urina através da cromatografia vasosa, mas ela não está acessível a todos os laboratórios. E o outro, né, é verificar a função renal através da creatinina, a função hepática através das transaminases, a glicose, a gasometria, o eletrocardiograma e o hemograma. Isso aí também auxilia nesse processo. Bom, tratamento da crise aguda. De forma aguda, primeiramente eu tenho aqui manutenção de sinais vitais, correção de alguns instúrbios colinérgicos e a medida de contaminação. A manutenção de sinais vitais se dá através do quê? Às vezes da aspiração de secreção, oxigenação através de entubar o paciente, se for necessário, o controle da convulsão com os bens de azepínicos e a ventilação mecânica. Já a correção dos instúrbios colinérgicos, o que nós podemos fazer? Primeiramente, tentar reativar a enzima com o antídoto, chamado paralidoxima, para reativar a acetilcolinesterase. Bom, qual que é a outra forma? Então, se eu tenho excesso de acetilcolina, tentar competir com ela. E aí nós temos o antagonista da acetilcolina, que é a atropina. Tá certo? Bom, medidas de descontaminação, ocular, dérmica e trato gastrointestinal. Então, tá lá as medidas de descontaminação, ocular, dérmica. E no trato gastrointestinal? A MS, né? Poucos minutos após a ingestão. A lavagem gástrica. A utilização azedossolvente. E cuidado, né? Não utilizar substâncias oleosas. Por quê? Substâncias oleosas podem levar... Substâncias oleosas podem levar o quê? A maior absorção do organofosforado, haja visto a sua lipossolubilidade. Bom, o que nós podemos estar trabalhando, então, com a intoxicação por organofosforados? Uma das formas é o quê? Antidoterapia, que é uma eficaz, que é a paradoxina, para reativar o quê? Reativar a enzima. E a outra forma, antagonizando a acetilcolina. Aí nós temos a atropina. Ela vai atuar tanto o seu nervoso central, respiratório e cardiovascular. Ela vai competir com a acetilcolina pelo receptor muscarínico. Ou seja, bloqueando os receptores muscarínicos. E aí pode-se repetir, né, quantas vezes for necessário, né, para diminuir os sinais e sintomas. O antídoto, o contrachon, conhecido como pralidoxina, ele auxilia na reativação, mas tem que se aplicar nas primeiras horas. Tá bem? E é claro, quando administrado em conjunto, potencializa o efeito da atropina. Administrar de forma precoce. Por quê? Administrar de forma precoce. Por quê? Senão vai criar o quê? Aquele composto irreversível. Ou seja, vai inibir a enzima de forma irreversível. E aí vai demorar para sintetizar uma nova enzima em torno do quê? De 90 a 120 dias. E aí, até lá, o paciente morre. Então, eu tenho que reativar de forma rápida. Nós temos a pralidoxima. E aí o outro derivado, que é obdoxima. Aí é o obdoxima, 250mg EV, podendo ser repetido 2 a 3 vezes. E a pralidoxima, 400mg EV, é a dose máxima de 2 gramas dia. Utilizar o tratamento sintomático para controle da combustão, nós vamos utilizar o quê? O diazepam. Para a diarreia, a náusea, vamos utilizar o fluido, né? Suoro, antieméticos, bronco dilatadores, for necessário, tá? Para a falta de ar. Os organofosforados, eles causam uma intoxicação aguda, uma intoxicação intermediária e uma intoxicação, ao longo prazo, que seriam as sequelas, propriamente dita. Vamos ver cada uma delas. Como diferenciá-las? Bom, intoxicação aguda, o próprio nome está falando. O processo é rápido, né? E depende da gravidade do manejo, às vezes, do paciente. A síndrome intermediária, ela desenvolve depois de 24 a 96 horas após a crise colinérgica. Aquelas três, né? Nicotínica, muscarina e seminiboso central. Tá bem? Só que não deixa sequelas. Agora, a neuropatia retardada, né? São agentes neurotóxicos, que vão causar esse tipo de lesão após semanas e traz sequelas e deixam essas sequelas através do quê? Há mais de 18 meses e até mesmo irreversíveis. Bom, na síndrome intermediária, né? Quais são os principais agentes organofosforados? Vamos dar destaque ao paratron. Tá? Ao paratron. O diagnóstico é extremamente o quê? É clínico. Tá bem? Qual que é a teoria, né? Ou a hipótese da síndrome intermediária? É a deterioração, ou seja, a destruição pré-sináptica e pós-sináptica, certo? Da transmissão neuromuscular. Tá bem? Então, eu vou estar diminuindo a liberação, a destruição de acetilcolina e também destruindo os receptores nicotínicos. Tá bem? Se dá grande parte. Por quê? Porque a acetilcolinesterase foi inibida, aumentou a acetilcolina e a acetilcolina se ligando o quê? Ao receptor nicotínico. Certo? E a ligação direta, constante, em excesso, leva à diminuição da expressão desses receptores. Consequentemente, o paciente vai apresentar o quê? Debilidade. Debilidade na musculatura, especificamente nos nervos cranianos, na musculatura do pescoço e do tronco. Tá bem? Do pescoço e do tronco. Bom, na síndrome intermediária, então, o paciente pode morrer? Pode. Pode morrer com parada respiratória, né? E aí, deve-se manter sempre o quê? A paradoxina para tentar melhorar os sinais e sintomas. Diagnóstico diferencial, nós vamos estar novamente enfocando na intermediária, né? O indivíduo tem a consciência e sem faciculações, mas as lesões é o quê? É no nervo craniano, ou seja, causa fraqueza nos nervos proximais, ou seja, do pescoço e tronco. Enquanto que a neuropatia periférica acontece depois de semanas, né? Não necessariamente precisa ter a crise colinérgica. E é nos membros distais, ou seja, na mão, pé, né? Perna, braço. Ok? Bom, na polineuropatia tardia, que a tardia acontece posteriormente, depois de semanas, quais são os agentes? Os mesmos são os agentes. Qual que é a hipótese? É de ter uma esterase neurotóxica, ou seja, uma cetilcolinesterase, né? Que causa lesão no tecido nervoso. O diagnóstico é clínico e através da eletromiografia. Bom, então, os organofosforados estariam criando o quê? Um metabólito. Esse metabólito seria tóxico, seria uma esterase neurotóxica. Estaria destruindo o quê? As terminações sensitivas periféricas da mão e dos pés. Tá bem? Das mãos e dos pés. Consequentemente, nós vamos observar o quê? Uma neuropatia axonopatia, ou seja, simétrica distal. Ou seja, se dá numa mãozinha, dá na outra mãozinha. Se dá num pezinho, vai dar no outro pezinho também, simétrico. Tá bom? Perda da sensibilidade sensitiva, o motor. Ou seja, perda do tato, perda da pressão e perda do estímulo doloroso. E motora, por quê? Da placa mio-neural. Então, na musculatura, por exemplo, da perna, da mão, vai ter perda da força muscular. Não vai ter dificuldade de pegar, vai ter dificuldade de andar. Tá bem? E, é claro, se instaura depois de algumas semanas. E varia, né? De 28 a 21 dias. O que o paciente vai apresentar na polineurite tardia? Cãibras. Sensação de queimação e dor, pulsante. Simétrico na panturrilha. Diminuição na extremidade da sensibilidade ao tato, temperatura e dor. Então, na mão e no pé, ele tem esse problema, porque destruiu a terminação sensitiva. Atrofia muscular. Então, a musculatura vai atrofiando. Perda do reflexo aquiliano, ou seja, do tendão de Aquiles. Ali próximo do tornozelo, onde o médico vai com o martelinho, dá uma marteladinha, você contrai. Então, vai ser perda daquele reflexo. E o sinal de Holmberg? O sinal de Holmberg nada mais é do quê? Um indicativo de lesão vestíbulo-celebrosa. Ou seja, no vestíbulo. Onde está o vestíbulo? Lá no ouvido interno, responsável pelo equilíbrio. Então, pede o paciente ficar em pé, fechar os olhos, levantar os braços e colocar um pé na frente do outro. Ele vai ter perda do equilíbrio. Então, aí se constata, então, a neuropatia periférica. Bom, tratamento. Não existe, ó. Infelizmente, não tem um medicamento específico. No máximo, é manter a atropina para a doxina. Mas ela vai melhorar os sintomas, mas não vai prevenir a destruição da terminação sensitiva. E aí, então, vamos tentar o quê? A reabilitação através da fisioterapia, exercício e o acompanhamento neurológico pelo médico. A nível crônico, como a cetilcolina está no sistema nervoso central relacionada com a memória, nós vamos ter alguns aspectos cognitivos. Com a perda de memória, do raciocínio. A rabidomiódese, que é a lesão da musculatura esquelética. A alteração dos neutrófilos e do sistema imunológico, depressão do sistema imunológico. Certo? E ficamos por aqui, moçada. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a atenção de vocês.